A ministra Marina Silva afirmou que as equipes do Ibama estão sendo recompostas e combatem o garimpo ilegal no território Yanomami. Lá na terra indígena Yanomami, no Palimiu, tem uma base do Ibama. O Ibama fez a barreira para que garimpeiros não entrassem mais por aquele rio. E, nesse caso, está sendo muito efetiva essa barreira. O Ibama está trabalhando não só na terra indígena, mas fazendo as suas operações de rotina. E, a partir de abril, vamos concluir todas as ações do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que aí serão 19 ministérios trabalhando juntos com a coordenação política da Casa Civil e a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente.